Vai, 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 vai Fiquei do lado Você viu? Ai, já avisou ai? Ah, você ligou o farol? Ah, tá funcionando um pouquinho Ah, então tem um pouquinho de carga ainda Ah, não deu É Sabe o que eu coloquei aqui que ficou legal? Eu peguei aquela fita dupla face E coloquei no bidão Ai coloquei ela em cima Ai passei a fita Como você fez ai Ai não treme Tá vendo? Não sai O pneu fica tremendo Olha lá, o pneu tá tremendo Ela vai descendo É, vai descendo Ela vai até pra baixo Olha, a minha tá certa Não, e tá colado Ai se eu quiser tirar Tira O pneu que não é É Não, não, você põe a pita dupla face Aquela que cola os dois lados É Ai, ó O pneu nem treme, ó É legal, ó Eu tenho dois faróis, ó É